Eu tô indo, abre a porta Tô subindo, não demora Que hoje eu vou te deixar sem a-a-a Essa noite vai ser nossa Bota um filme, me namora E faz o mundo inteiro parar Eu te quero cada dia mais e mais O meu corpo já conhece os teus sinais Deu alerta, tô esperta Então vem que a vontade já é certa Faz um tempo que eu espero por você Nosso caso tinha que acontecer Deu alerta, me desperta Eu vou te pegar Te dominar, te dominar Quando começar Não pode mais paparapara Eu vou te pegar Te dominar, te dominar Quando começar Não pode mais paparapara Te vejo, fico louca Te desejo, tira roupa Que agora eu vou te deixar sem a-a-a-a-a A gente tem algo diferente Tão fácil Que faz o mundo inteiro parar Eu te quero cada dia mais e mais O meu corpo já conhece os teus sinais Deu alerta, tô esperta Então vem que a vontade já é certa Faz um tempo que eu espero por você Nosso caso tinha que acontecer Deu alerta, me desperta Eu vou te pegar Te dominar, te dominar Quando começar Não pode mais paparapara Eu vou te pegar Te dominar, te dominar Quando começar Não pode mais paparapara Eu vou te pegar Te dominar, te dominar Quando começar Não pode mais paparapara Eu vou te pegar Eu vou te pegar Te dominar, te dominar Quando começar Não pode mais paparapara Não pode mais paparapara Não vai demais, não vai demais Não vai não, não vai não Você domina, você domina Obrigado por assistir